A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Nunca funciona. Está aqui um aranzé da nada, não vou nem registrar. Ah, já foi. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, informando quais os representantes da instituição que compareceriam ao debate público regimes próprios de previdência, desafios e perspectivas promovido por esta comissão, realizada em 13 de novembro de 2023. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 3.632, barra 2022, no primeiro turno do qual avocou a relatoria. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitos à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2.544, barra 2021, segundo turno, de autoria da deputada Ana Paula Siqueiro, relatoria do deputado Betão. Deputado Betão, que é o relator, estou em condições de emitir o parecer. Parecer para o segundo turno do projeto de lei nº 2.544, barra 2021, da Comissão do Trabalho e da Previdência da Assistência Social. De autoria da deputada Ana Paula Siqueiro, projeto de lei em epígrafo institui política estadual para estímulo à atividade do podólogo. Aprovado no primeiro turno, na forma de substitutivo nº 2, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno. nos termos do artigo 179, combinado com o artigo 102, inciso 14, do regimento interno. Conforme determina o parágrafo 1º do mesmo artigo 179, segue anexo à redação do vencido, que é parte desse parecer. Projeto em análise visa instituir a política estadual para estímulo à atividade do podólogo no Estado. A podologia é uma área da saúde onde se estuda, previne, prognostica e trata alterações dos pés, segundo a Associação Brasileira dos Podólogos. A classificação brasileira de ocupações reconhece a atividade do podólogo, mas a área ainda necessita de regulamentação para garantir a segurança da qualidade de assistência podológica no país. Durante a tramitação nesta casa, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que entendeu necessário alterar o projeto para afastar vícios jurídicos que extrapolavam a competência legislativa estadual, o que levou àquela comissão a apresentar o substitutivo nº 1. Ao analisar a matéria no primeiro turno de tramitação, esta comissão concordou com as alterações substitutivo nº 1, contudo, entendeu necessário aprimorar o texto do projeto quanto à técnica legislativa. Apresentou, por isso, o substitutivo nº 2, que foi a forma aprovada em plenária. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria e somos fãs valoráveis à aprovação do projeto em exame na forma do vencido no primeiro turno. Em face do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei nº 2.544-2021 na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, parecer, em discussão, encerra a discussão, em votação, parecer. Os deputados e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a segunda fase do aula do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2.544-2021, segundo turno, instituto... Não, desculpem. Projeto de lei nº 2.243-2020, turno único, declaro de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares, Extrativistas, Apicultores, Artesãos, Indígenas e Quilombolas do Vale do Peruassu. Aqui, Peruassu. Concede o município de Januária. Autoria do deputado Leninha. Situação, parecer, pela aprovação. Relatoria do deputado Betão. Em discussão, projeto. Em discussão, inserça a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Celino Citrocel. Deputado Celino Citrocel, vota sim, presidente. Como vota o deputado Rodrigo Lopes. Senhor presidente, meu voto é sim. Como vota o deputado Leleco Pimentel. Gratidão pela generosidade. Eu não tenho direito ao voto, mas se pudesse, votaria sim. Perfeito, deputado Leleco Pimentel. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei número 2875, barra 2021, turno único. Declaro de utilidade pública o Instituto Solidariedade e Ação ISA. Concedo no município de João Pinheiro. Autoria do deputado Beatriz Serqueira. Parecer, pela aprovação. Relatoria do deputado Betão. Em discussão, projeto. Em discussão, inserça a discussão. Em votação. Como vota o deputado Celino Citrocel. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Rodrigo Lopes. Voto sim, senhor presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 3.479, barra 2022, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação de Amigos, Gente Humilde de Montes Claros. Concedo no município de Montes Claros. Autoria do deputado Celino do Citrocel. Parecer, pela aprovação. Relatoria do deputado Betão. Em discussão. Em discussão, projeto. Inserça a discussão. Em votação. Deputado Celino Citrocel. Voto sim, presidente. Deputado Rodrigo Lopes. Voto sim, senhor presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 3.949, 2022. Declaro de utilidade pública a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, Sabedoria e Amor. Concedo no município de Canápolis. Autoria do deputado Raul Belém. Parecer, pela aprovação. Relatoria do deputado Betão. Em discussão, projeto. Em discussão. Inserça a discussão. Como voto, deputado Celino Citrocel. Voto sim, presidente. Deputado Rodrigo Lopes. Voto sim, senhor presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 3.967, 2022. Turno único. Declaro de utilidade pública a Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Colúmbia. Concede no município de Contagem. Autoria do deputado Celino Citrocel. Parecer, pela aprovação. Relatoria do deputado Betão. Em discussão, projeto. Em discussão. Inserça a discussão. Como voto, deputado Celino Citrocel. Voto sim, presidente. Ao projeto de lei 3.967. Obrigado, deputado. Como voto, deputado Rodrigo Lopes. Voto sim, senhor presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 572, 2023. Turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Cultural e Esportiva, UNIR. Concede no município de Pompel. Autoria do deputado Arlen Santiago. Parecer, pela aprovação. Relatoria do deputado delegado Cristiano Xavier. Em discussão, projeto. Em discussão. Em certa discussão. Como voto, deputado Celino Citrocel. Voto sim, presidente. Deputado Rodrigo Lopes. Voto sim, senhor presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 1.154, 2023. Turno único. Declaro de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro de Nossa Senhora Aparecida do Conselho do Município de Goiânia. Autoria do deputado Marquinhos Lemos. Parecer, pela aprovação. Relatoria do deputado Celino Citrocel. Em discussão, projeto. Em discussão. Em certa discussão. Em votação. Como voto, deputado Celino Citrocel. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Rodrigo Lopes. Voto sim, senhor presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 1.324, 2023. Turno único. Declara de utilidade pública a Sociedade de Amigos do Bairro do Bom Jardim, Conselho do Município de Camanducaia. Autoria do deputado professor Cleito. Parecer, pela aprovação. Relatoria do deputado Celino Citrocel. Em discussão, projeto. Em discussão. Encerra essa discussão. Como voto, deputado Celino Citrocel. Voto sim, presidente. Deputado Rodrigo Lopes. Voto sim, senhor presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. O que é isso aqui? Agora. Sobre a mesa. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 3.715, 2022, do deputado professor Cleito, 3.838, 2022, do deputado Vigílio Guimarães, 3.897, 2022, do deputado Oswaldo Lopes, 770, 2023, do deputado João Vítor Xavier, 787, 2023, do deputado Sargento Rodrigues, e 809, 2023, do deputado Ricardo Campos. Em discussão, para os pareceres. Em discussão, encerra essa discussão. Em votação, as deputadas e deputadas que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Celinho de Citrocel. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência. nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para as condições de trabalho dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias e a perspectiva da categoria. É o requerimento de comissão número 5.088, barra 2.023. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa a presidência para o deputado Celinho de Citrocel. Requerimento 5.028, barra 2.023. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência. Nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, e a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência para evitar esforço no sentido de ampliar o modelo de clínicas nas instituições de ensino superior e com vista ao desenvolvimento de atividades de ensino. Pesquisa e extensão de análise combate à erradicação do trabalho escravo e tráfico de pessoas como a clínica de trabalho escravo e tráfico de pessoas da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Autor, deputado Betão. Também de autoria do deputado Betão, este subscreve, requer a vossa excelência. Nos termos do artigo 103, alínea 3, letra A, do regimento interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, e a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência para realizar campanhas de conscientização e de combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas de instituições de educação básica de ensino. Também de autoria do deputado Betão, este requer a vossa excelência dos termos do artigo 103, alínea A, regimento interno, seja encaminhado ao governador do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para instituir o fundo destinado a financiar atividades de conscientização, prevenção, combate e erradicação do trabalho escravo e tráfico de pessoas no Estado. Também de autoria do deputado Betão, requer, nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhado ao Ministério do Trabalho, Emprego e Ministério da Educação, pedido de providência para destinar recursos às instituições de ensino superior para que possam desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão voltada ao combate e à erradicação do trabalho escravo e ao tráfico de pessoas do país. Também de autoria do deputado Betão, este requer, seja encaminhado ao Ministério da Educação em Brasília e ao Ministério do Trabalho e Emprego em Brasília, pedido de providência para evitar esforço no sentido de ampliar o modelo de clínicas nas instituições de ensino superior, com vista ao desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão de análise, combate à erradicação do trabalho escravo e tráfico de pessoas como a clínica de trabalho escravo e tráfico de pessoas da Faculdade de Direito Universidade Federal de Minas Gerais. Também do deputado Betão, requer, seja encaminhado ao Ministro de Estado, Ministério da Educação, pedido de informação sobre a existência de mapeamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvida por instituições de ensino superior que estudam o trabalho escravo e o tráfico de pessoas com a finalidade de embasar as ações de prevenção e de combate a estas ocorrências do país. Também do deputado Betão, requer, seja encaminhado à Secretaria de Estado e Educação em Belo Horizonte, pedido de providência para destinar recursos financeiros às instituições de ensino superior do Estado de Minas Gerais, para que possam desenvolver atividade de ensino, pesquisa e extensão voltado ao combate e à erradicação do trabalho escravo e ao tráfico de pessoas. Também de autoria do deputado Betão, requer, seja encaminhado ao Secretário de Estado e Educação, pedido de informação sobre o montante de recurso financeiro destinado às instituições de ensino superior do Estado de Minas Gerais nos anos de 2019 a 2022, para o desenvolvimento, atividades de ensino, pesquisa e extensão voltados ao combate à erradicação do trabalho escravo e ao tráfico de pessoas. Também do deputado Betão, requer, seja encaminhado ao Ministério da Educação, o link da 15ª reunião ordinária da Comissão de Trabalho da Previdência de Assistência Social, que teve por finalidade debater a importância e os desafios das atividades de ensino, pesquisa e extensão no combate à erradicação do trabalho escravo e o tráfico de pessoas. Também de autoria do deputado Betão, requer, seja encaminhado, seja formulado manifestação de apoio à Procuradoria Regional do Trabalho, a Gerência Regional do Trabalho e Emprego e a 2ª Vara do Trabalho, localizadas na cidade do Rio de Fora, pelos esforços envidados na resolução e devida reparação em casos de trabalho escravo, que resultou na condenação de duas pessoas responsáveis por manter uma empregada doméstica sem salário, em condições análogas à escravidão. Por mais de 40 anos, requer, seja dado ciência dessa manifestação, a Gerência Regional do Trabalho e Emprego, na Avenida Barão do Rio Branco, 372 Manuel Honório, juiz de fora. A 2ª Vara do Trabalho, Avenida Barão do Rio Branco, 1880 Centro, juiz de fora. E a Procuradoria Regional do Trabalho, a Rua Doutor Constantino Paleta, 390 Centro, juiz de fora. Também do deputado Betão, requer seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais pedir informações sobre a existência de cláusulas contratuais que determinam o fornecimento dos uniformes de trabalho aos leituristas, aos funcionários que realizam leitura dos padrões de água da companhia pelas empresas terceirizadas. Em caso positivo da existência desta cláusula, quantos são os uniformes fornecidos e cada um dos funcionários e o que regularidade ocorre à sua reposição. Requer também seja informado como ocorre, por parte da COPAS, a fiscalização da obrigatoriedade do uso do uniforme e seu estado de conservação. Também do deputado Betão, seja realizada audiência pública no município de Juiz de Fora para debater os impactos e as consequências do regime de recuperação fiscal previsto no projeto de lei nº 1202, de 2019 e do teto de gasto estadual, previsto no projeto de lei complementar nº 38, de 2023, em relação aos serviços e servidores públicos do estado de Minas Gerais. Também de autoria do deputado Betão, requer seja realizada audiência pública para debater os impactos do processo de terceirização da COPASA, bem como sua eficiência e qualidade no serviço prestado à população mineira. Também do deputado Betão, requer seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento Básico, a de informações sobre condições de trabalho e uso de equipamento de proteção individual, EPI, dos funcionários terceirizados que prestem serviço a esta companhia, sobretudo os responsáveis pelas leituras dos padrões de água. Requer seja informado a existência de cláusulas contratuais entre a COPASA e as empresas terceirizadas que determine o fornecimento dos equipamentos de proteção individual, EPIs, necessário para a realização do trabalho diário pelos leituristas. Requer também que seja informado quais são os mecanismos de fiscalização que dispõe a COPASA para o devido cumprimento destas cláusulas. E, por último, também de autoria do deputado Betão, os termos do artigo 103 da linha 3ª, letra A, do Regimento Interno, seja encaminhada à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais e ao Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir de providência para que sejam envidados e esforços na apuração do caso do trabalho análogo à escravidão de trabalhadores da construção civil em obras no bairro Itapuã, Belo Horizonte, de responsabilidade da conexão, incorporações e projetos. Requer também que as demais obras desta empresa sejam vistoriadas, com vista a apurar possíveis casos de trabalho análogo à escravidão. Conforme relato, um trabalhador venezuelano se encontra alojado no meio da obra, no meio de materiais e em túlio. Além disso, a obra não dispõe de um espaço de convivência, sendo assim, os trabalhadores são obrigados a realizar suas refeições em local insalubre. Destaque-se que, em razão da última onda de calor, se torna cada vez mais necessário que o ambiente de trabalho forneça as devidas condições para que os trabalhadores consigam realizar suas atividades, de modo a minimizar os impactos à saúde e depender do tipo de atividade laboral. Autor, deputado Betão. E, por último, de autoria do deputado Betão, requer seja realizado visita à rua Monte Castelo, número 155, bairro Itapuã, município de Belo Horizonte, para averiguar denúncias de trabalho escravo na execução de obras da consultora Conexão Incorporações e Projetos. Em votação, os requerimentos. Presidente, para encaminhar? Sim, presidente. Primeiro, eu queria registrar aqui a presença dos vereadores de Sabinópolis, o Aguinaldinho, o Aguinaldo de Oliveira, e o companheiro Denis, Denis do futebol, não é isso? Vereadores do Partido dos Trabalhadores de Sabinópolis. Sejam bem-vindos aqui à Assembleia Legislativa. Obrigado. Sr. Presidente, só queria pontuar, porque agora, na parte da manhã, nós recebemos do Marreta, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil aqui, a partir das discussões que nós estamos tratando sobre o trabalho análogo à escravidão, o trabalho escravo, e há uma concentração muito grande de trabalhadores nessa situação na construção civil, aqui em Belo Horizonte, deputado Leleco. Sim. E eles têm fiscalizado o delegado. E estão encontrando, então ele mandou, inclusive, bastante, trabalhadores nessas condições. Logo de manhã cedo, ele mandou um áudio de um trabalhador e estava indo para uma outra obra próximo do local, da mesma empresa, em que se encontravam oito trabalhadores também nas mesmas condições, ele mandou até vídeos aqui para a gente. Mas eu só queria colocar aqui um áudio, rapidamente, antes de a gente votar. Então, há um áudio de dois minutos, só para a gente ter noção do que está acontecendo. Bom, Empresa Conexão, a gente recebeu a denúncia aqui ontem, e hoje resolvemos dar uma olhada no tipo de situação que estava lá. Primeira denúncia, o trabalhador alegava que o dono da empresa, da Conexão, comprava a cesta básica, jogava dentro das caixinhas lá, e o trabalhador escolhia lá, de qualquer jeito, se virava para levar embora, que já estava irregular. E aí, quando chegamos lá na obra, um verdadeiro absurdo. O trabalhador não tem área de vivência, misturado no meio de um monte de material, e deparamos ainda com um trabalhador alojado dentro do canteiro lá, a cama dele, parece que colocou a cama no meio de um lixão, cozinhando precariamente, como estão mostrando as fotos aí. Aí a gente imediatamente acionou o Ministério do Trabalho, através do superintendente regional do trabalho, o senhor Carlos Galazans, e ele tocou para frente para a fiscalização comparecer. E também acionou uma imprensa, com um absurdo, essas empresas ganhando dinheiro do jeito que está, ficam tratando o trabalhador dessa forma. Uma pena é que demoraram muito para denunciar essa situação. E a gente ainda tem conhecimento de que a empresa tem outra obra mais próxima, aqui perto do bairro de Santo André, que a gente vai também lá para dar uma averiguada. e nessa obra são um total de oito trabalhadores, 107 daqui de Belo Horizonte, e um de fora está alojado lá dentro. Então, a situação geral é essa. Então, esse aqui é o relato do presidente do sindicato, do Marreta, que é o popularmente conhecido aqui da Sindicato de Constituição Civil. Depois eu vou fazer questão, deputado Celinho, de repassar o vídeo das imagens dessa outra obra para todos os deputados da Comissão do Trabalho, para ver como que as pessoas estão alojadas lá. É um negócio assim, indescritível. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Betão. Vamos colocar em votação os requerimentos que foram lidos. Em votação os requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Agora, também faço leitura de alguns outros requerimentos que é de autoria do deputado Betão em conjunto com outros deputados. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Carta de Propostas para o Fortalecimento da Economia Popular Solidária do Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária e as notas taquigráficas da 22ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater as ações para o fortalecimento da economia popular solidária no Estado, para conhecimento. Assina, deputado Betão, deputado doutor Jean Freire, deputada Leninha, deputada Ana Paula Sequeira e deputado Leleco Pimentel. Requer seja encaminhado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja priorizado a implantação do Fundo Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária, conforme determina o artigo 18 da Lei 15028-2004. Deputado Betão, deputado doutor Jean Freire, deputada Leninha, deputada Ana Paula Sequeira e deputado Leleco Pimentel. Também de autoria do deputado Jean Freire, deputado Betão, da Ana Paula Sequeira, deputado Leleco Pimentel e deputada Leninha, requer seja encaminhada a Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária, SENAIS, MTE, em Brasília, a Secretaria Nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados, em Brasília, e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, em Belo Horizonte, pedido de providência para a construção de políticas voltadas para o acompanhamento físico, social e jurídico das mulheres que trabalham no âmbito da economia popular solidária. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja priorizada a criação de um grupo de trabalho para a atualização do Plano Estadual de Economia Popular Solidária e do Decreto nº 44.898.2008, que regulamentou a política estadual de fomento e a economia solidária do Estado de Minas Gerais. Assinam deputado Betão, deputado Jean Freire, deputada Leninha, deputada Ana Paula Siqueira e deputado Leleco Pimentel. Também de autoria do deputado Betão, doutor Jean Freire, Leninha, Ana Paula Siqueira e Leleco Pimentel, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte pedido de formação sobre os programas e projetos de economia popular solidária realizada nos últimos quatro anos, bem como a especificação dos recursos aplicados. Requer ainda que essas informações sejam encaminhadas também à Secretaria Executiva do Fórum Mineiro da Economia Solidária por meio do e-mail marketing fórum mineiro epsgmail arroba gmail ponto com. Também do deputado Betão, doutor Jean Freire, deputada Leninha, Ana Paula Siqueira e deputado Leleco Pimentel, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESA em Belo Horizonte, pedir de providência para iniciar o processo para a realização da quarta conferência estadual de economia solidária, ECOSOL, com apoio técnico e financeiro para a realização do evento. Requer também seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESA, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja priorizado a implantação de cursos sobre economia popular solidária para os servidores públicos do Estado e dos municípios, bem como a promoção de capacitação continuada para empreendimentos solidários, envolvendo temáticas como autogestão, estratégia de comercialização, aperfeiçoamento da produção, marco legal, organização jurídica, gestão financeira e comunicação popular. Requer ainda que a CEDESA avalie a possibilidade de que tais captações sejam realizadas nas escolas de formação do governo estadual através de parcerias com a Universidade Estadual de Minas Gerais, Fundação João Pinheiro e Universidade Estadual de Montes Claro. deputado Betão, deputado Jean Freire, deputada Leninha, deputada Ana Paula Sequeira e deputado Leleco Pimentel. Requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, CEDESA e a Secretaria Nacional de Economia Solidária, SENAIS, em Brasília, pedido de providência para priorizar o apoio financeiro para a próxima edição da Feira Internacional do Cooperativismo e Economia Solidária. Deputado Betão, deputado Jean Freire, deputada Leninha, Ana Paula Sequeira e Leleco Pimentel. Também seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESA, e a Secretaria Nacional de Economia Solidária, em Brasília, pedido de providência para promover alterações na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelecendo que, nas contratações realizadas por órgãos públicos, seja priorizado a contratação dos empreendimentos da economia popular solidária, possibilitando a geração de renda e promoção desse empreendimento. Deputado Betão, Jean Freire, Leninha, Ana Paula Sequeira e Leleco Pimentel. Também seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESA, em Belo Horizonte, e a Secretaria Nacional de Economia Solidária, pedir de providência para priorizar a execução dos procedimentos necessários para o fortalecimento do Conselho Estadual da Economia Popular Solidária, por meio de apoio financeiro, suporte estrutural e capacitação continuada para as conselheiras e conselheiros. Deputado Betão, deputado doutor Jean Freire, deputado Leninha, Ana Paula Sequeira, deputado Leleco Pimentel. Seja também encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESA, em Belo Horizonte, e a Secretaria Nacional de Economia Solidária, pedir de providência para que avalie a possibilidade de implantação de pontos fixos de comercialização solidária em cada regional de Minas Gerais, aproveitando-se a cessão de imóveis públicos ociosos do Estado e a criação de centros públicos de referência em Economias Populares Solidárias, EPS, no Estado, para a formação de assessoramento e comercialização de produtos e de empreendimentos, EPS. também de autoria do deputado Betão, Leninha, Jean Freire, Ana Paula Sequeira e Leleco Pimentel. Vou colocar em votação esses requerimentos de autoria desses deputados. Em votação os requerimentos, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Agora, vou apresentar requerimento também de autoria do deputado Betão, juntamente com outros deputados. requerimento que seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedir de providência para criar um comitê com a participação de representantes sindicais dos trabalhadores para apurar denúncia de perseguição e assédio moral ocorrida na empresa e desenvolver política para coibir tais práticas. Autor, deputado Betão e deputado professor Cleito. Também de autoria do deputado professor Cleito, do deputado Betão, requer seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedir de providência para acatar sugestões apresentadas pelos sindicatos referentes à política de saúde e segurança do trabalhador no acordo coletivo de trabalho em negociação, já que buscam reduzir os casos de adoecimento e mortes ocorrido em função de trabalho. Também de autoria do deputado Betão e do deputado professor Cleito, requer seja encaminhado a CEMIG, Belo Horizonte, pedir de providência para manter o acordo coletivo de trabalho que está em negociação. O número atual de trabalhadores liberados para atuarem como dirigentes sindical com ônus para a empresa. de autoria do deputado Betão e do deputado professor Cleito, requer seja encaminhado ao diretor-presidente da CEMIG, pedir de informações consubstanciada no relatório produzido sobre acidente de trabalho que teve como resultado morte ocorrido em 3 de julho de 2023, que teve como vítima o trabalhador Gabriel Luciano Silva Barbosa. de autoria do deputado também Betão e professor Cleito, seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG para assegurar providências à presença de parlamentares dessa comissão na reunião de negociação do atual acordo coletivo. Por último, também do deputado Betão e do deputado professor Cleito, requer seja encaminhado à CEMIG Belo Horizonte, pedido de providência para assegurar o cumprimento do descanso semanal remunerado de seus trabalhadores, bem como sejam revistos os descontos processados em folha de pagamento de forma ilegal. Em votação aos requerimentos, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra. Aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Betão. Obrigado, deputado Salindo Sintroacel. Perguntas aos deputados Salindo Sintroacel, delegado Cristiano Xavier, se tem mais alguns requerimentos para serem apresentados, querem fazer uso da palavra. senão, antes de terminarmos a reunião, gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do seu Gino, pai do deputado estadual doutor Jean Freire, que faleceu ontem. Sintroacel, Sintroacel, que faleceu ontem. 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 Sintroacel, Sintroacel, que faleceu ontem. Obrigado, deputados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.